Então hoje é um programa de trailer. Não faça isso. Ah, é, né? Não faça isso. O meu maior episódio via efex dele, né? Não faça isso. Deixa ele fazendo só esse movimento idiota. Não faça um efeito. Não faça isso. Não consegue. Não consegue, né? Como é que eu vou fazer o lambda lana com energia sem gritar? Faça, faça. Não, mais alto, mas não sei se explodir. Não sei o que eu tô falando. Não tem, é o 880. Então vai, cara. Vai como você consegue. Caraca, não. Isso tá piorando. Pequenas doses têm uma tortura maior do que uma só. Já foi, então. Bem-vindos ao Nerd Office. Hoje vamos falar do trailer do filme da Liga da Justiça. Olha aí o frio. O frio, Azaghal. Cavalos. Um cara desconhecido que a gente sabe quem é. Quem é? Echo 2, Echo 7. É o Han Solo salvando o look, cara. Caraca, Han Solo. Não é? Salvando. Esse casaco feupudinho, saber que ele é realmente bom. Ele corta o vento, é isso? Ele corta o vento muito, cara. Eu fiquei impressionado com isso. Muito maneiro. Você fica parecendo um koala, né? Mas no frio é a necessidade. Pô, cara, eu nunca achei maneiro esteticamente. E achava maneiro no filme The Thing, né? Mas não pra ousar. Casaco feupudo. Mas é realmente útil, né? Mas porra, cara, como você tá num lugar frio, ventando, faz uma puta dificuldade inacreditável. Muito bom. DC. O símbolo da DC não tinha mudado? Tinha, mas mudou de novo. Olha aqui. Para, para. Você sabe que o Bruce Wayne foi encontrar aí, né? O Bruce Wayne. Porra, o mesmo lugar que o Christian Bale foi, maluco. Essa geleira aí. Sério? Pô, cara, é muito igual. Olha só. Os dois foram encontrar razão alguma. É possível, cara. Ele não tá indo na Fortaleza de Cristal Gelado do Super-Homem? Não, eu acho que ele tá indo procurar o Aquaman. Ele bate com as outras cenas, entendeu? De tá no frio, de ter uma vila de... E se for o Super-Homem? Não é. Ainda não. Muito cedo. E se ele foi jogar as cinzas do Super-Homem? É possível cremar o Super-Homem? Fica a dúvida também. Fica a dúvida. Talvez ele tenha ido enterrar o corpo do Super-Homem. Você já viu isso no Esquadrão Suicida. Temos que estar preparados, porque assim vai ser uma merda. Será que é isso que ele tá falando? Olha aí, viu o ataque de longe. Vindo não, já chegou. Olha aí. Aí temos aí a Mother Box, pause. A caixa materna, a Mother Box, que vai transformar o Cyborg nele mesmo, né? A gente vê três caixas dessas durante o trailer. Essa aí, depois a gente vê uma na mão do Cyborg, depois a gente vê uma lá na Aqualandia. Na Aqualandia, sim. Só que esse cara é o pai do Cyborg. Isso, isso, exatamente. Então provavelmente é a mesma caixa. Que vai fazer ele. E ali atrás atraiu um Parademônio que vai vir uma tropa dele. Parademônio é coisa de Darkseid, né? E eles vão ser os Minions desse filme, porque todo filme de Super-Grupo tem que ter os Minions para eles baterem, né? Olha, Vingadores 1, Vingadores 2... Esquadrão Suicida mesmo, não sendo lá um super-grupo. Tem que ter, exatamente. Sempre tem que ter os Minions, né? Então eles vão ser os Parademônios. The Others. The Others. Lost? Só assim a massa preta. Desse filme eu poderia esperar alguma coisa de Lost nesse filme. A galera do DDC deve estar odiando muita gente, né? Onde estão eles? E aí, a minha pergunta é... É o Bruce Wayne que está buscando essa galera e ela só está tipo de chefona? Pois é, eu não sei o que ela está fazendo, né? Ele que está indo para essa galera. Ele jogou o Bruce Wayne aí. Não é o Bruce Wayne, cara. Não é o Bruce Wayne? É outro cara? Não é. Não é o Bruce Wayne, está louco. Puta, geralmente era o Bruce Wayne, maluco. Não é. É um barbudinho marinheiro, pesca mortal. É isso. É verdade, ele salvou um pesca mortal. Vamos acabar com isso. Guste o que custar. Pesca mortal. O que ele fala assim é... É com ele, ele paga. Eu achei que era o Bruce Wayne. É, mas é porque ele acabou de salvar a vida do cara, né? É o mínimo. Isso é, para o cara que é o rei dos mares, mas esse cara está realmente trabalhando muito low profile, né, cara? Porra. Vai um por um, uma vida por uma birita. Pois é, o cara está trabalhando por goró, cara. No estreito de Bering. Ele realmente está enquadrado ali, né? Você sabe que nesse negócio de pesca mortal, só trabalha ex-presidiária, essas paradas assim, né? Sim, sim. A galera que está... Exatamente. Isso é uma situação mais complicada. Aí, para aí. Então, a minha pergunta é... Está maneiro o Ciborgue, né? Está meio Transformers. Está aquela estética meio Transformers. Está melhor que o desenho, eu acho. Que é só um colã. Era um colã. Um colã de metal. Exatamente. Uma tiara do Fantástico. Eu acharia mais maneiro se ele fosse uma coisa mais mecânica, que a gente conseguisse ver os mecanismos, em vez de ser essa carapaça toda angulada, meio Transformers. Mas como a Mother Box é uma parada alienígena e tal, ok. Faz sentido. Eu achei maneiro, eu achei maneiro. Mas ele está... Eu só achei caído, ele tem que carregar esse gabinete gigante do que lado? Você tem que carregar ele? Porra, é isso mesmo? Ele tem que trazer o gabinete? Você olha em cima da mesa, o computador é bonitão, né? Nossa, que monitor, mouse moderno, adequado com luz. Com luzinha. Aí você olha embaixo da mesa, um milhão de cabos e um gabinete aberto para ventilar? Exato, ele é só um case mod bonitinho, mano. A máquina tem que trazer atrás, caralho. Não é isso, né, porra? Porrada. Não, tira o passo. Olha aí, buf. Ação do ciborgue, fala de efeito do ciborgue. Aí, já vimos essa cena, Barry Allen. Aí, ó. Muito... Jogou o batarangue. Isso a gente já viu, nada de novo. Aí vem o Batman e começa o Beatles. Começa lá. Esse é o momento que a gente tem que se empolgar, é isso? Eu não estou entendendo. Eu achei maneiro. Quando o Batman chega e toca Come Together, é que a gente tem que se empolgar. É isso. Só para a gente combinar aqui. Então, para mim funcionou, eu me empolguei. Achei maneiro. A música é boa, inclusive, é uma das únicas músicas maneiras dos Beatles. Ela é tomando um cu, porra. Olha aí o Azaghal, que é um cara que não é muito fã de Beatles. É, elogiando, olha aí. Essa é a maneira, Come Together. Exatamente. E aí, mais uma vez, a modinha de botar uma música super conhecida, só que com uma versão própria para o Taylor, né? Ficou maneiro. Achei que foi maneiro. Mas, é, mas está numa tendência, né? Porque o Batman está juntando os caras, entendeu? Então, a musiquinha faz sentido. Isso, Come Together. Exatamente. Muito bom. E bota o baixão. Aí vem a Mulher Maravilha e manda. Disseram que a Era dos Heróis jamais voltaria. Legal. Mas ela está falando do que, exatamente? Não sabemos. Ela está falando da Era dos Heróis de Hércules e essa turma? Pode ser, não sei. Heróis mitológicos. Ou ela está falando da Era dos Heróis, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial, onde ela esteve? Não, eu acho que ela está falando de uma coisa mais mitológica, com certeza. Mesmo porque a gente tem a Mother Box sendo introduzida aí em tempos antigos e tal. Então, eu acho que eles vão falar de uma outra Era de Heróis mitológicos e tal. No trailer individual dela, aparece ela mexendo numa estátua, zona. Aqui não aparece, sabe? Aqueles teasers. Sim, sim, sim. Então, às vezes, é muito mais provável que realmente esteja falando dos heróis mitológicos. Sim, maneiro. Eu acho um background maneiro. Eu acho que pode não ser nada. Eu acho que é só isso mesmo. É só essa frase. É só uma frase. Especificamente. Pode ser também. Só para construir um background, mas sem mostrar nada. Olha aí. Aí mostra um shot de cada um. Exato, maneiro. Justiça! Ah, porra, o Aquaman tá maneiro. Olha que bonito. Maneiro, eu vou falar um negócio. Eu vou morrer minha língua aqui. Eu tô gostando desse Aquaman, cara. É, então, cara, o Aquaman tá sendo a maior surpresa, né, cara? Não é? Quem diria, né, cara? Tô vendo ninguém reclamando. Porra, cadê aquele lourinho farofa? Opa, laranja. Laranja verde. Fazendo lá o trununununununununu. Mas vai ter um trununu. Você acha que não? Tem que ter. Eu também acho que tem que ter. Aí vem a rasteira. Mas a rasteira. Já é o clássico. Já clássico. Já é o clássico da Mulher Maravilha. Opa, temos aí um Iron Man. Tem que ter Iron Man em todos os filmes, tem Nome Aranha, tem que ter o Iron Man. Tá maneiro, ok, vamos lá, é válido. Aí o Flash fazendo show off de Flash, maneiro. What are your superpowers again? I'm rich. Caraca, o Batman mostrando que ele é um merda. Não, que isso, cara. Jesus, cara, não. Que isso, novela é louco. É uma piadinha. Mas é uma piada de novela, cara. What are your superpowers again? SOU RICA! Foi boa a piada, vai. Não foi, cara, foi horrível. Piada pra virar meme na internet, é isso que eles fizeram. Foi verdadeiro, gostei. Olha só. Então. Muito bom, o Batman. Então, esse é um batmeca? Não dá pra entender o que que é, mas parece, né? Parece um... É um bat batalhoide. Exato. Um batalhoide. Parece isso aí mesmo, cara. Um Metal Gear Batman. Caraca. Ele é rico, né, cara? E é o Batman que todos nós não queremos, né? Usando armas de fogo à vontade. Ah, mas... Realmente assumiram esse manto dele agora, né? Tá definido, tá definido o que vai ser, exatamente. Tem mais do flashback do Cyborg, porradinha da Mulher Maravilha, The Flash. Opa! Amy Adams. Atenção. Causa para Amy Adams esperando o super-homem. Exatamente, tô esperando. É só isso, é só isso. Você sabe o que vai acontecer, né? Eles vão estar todos subjugados pelo vilão e aí ele vai vir. E vai salvar todo mundo. A gente sabe que é isso, né? E a Amy Adams vai estar lá pra ver. Ela vai estar lá porque ela tem teleporte. Olha o Aquaman! Opa! Aí, volta aí, volta aí, volta aí. Amy era a esposa do Aquaman. É o crush, né? Eu não sei se é esposa nesse filme. A gente pode dizer que é o crush. Não sei no filme, mas ela é a esposa do Aquaman. Ela é a rainha dos mares, cara. E ela tá aí, né? Então, mas o casamento deles a gente já percebeu que não tá legal. Ah, é porque o cara tá bebendo muito, né? Exato! O cara vai pro Street de Bergen pra salvar a marinheira afogada. Vai tomar goró sozinho, cara. O cara volta pra Aquaman com abajur de palito de sorvete. E ali, ó, lá no fundo você tem uma caixa materna. Ah, olha aí, é verdade. Tá vendo um pilar com a escada e a caixa materna lá em cima? Tô vendo. Isso aí. Aí tem, ó, alguma coisa na historinha do Barry Allen. Com alguém, hein? Pai? Com o Doutor Manhattan. É o Doutor Manhattan? É, esse cara fez o Doutor Manhattan no Watchmen. Pegaram ele. Mas vai ter uma história emocional aí. Eles vão tentar criar um subplot no filme de 47 heróis. Pô, vamos ver, né? Vai ser uma daquelas cenas de câmera lenta do Jack Snyder. Porra, na hora do The Flash vai ser câmera lenta? Pode apostar que vai. Olha só essa batalha malandro. Tá a proporção. Amazonas, né? Sim. Contra a gente do Dark Seid? Todo mundo, eu não sei, cara. Pode ser um flashback de uma super batalha da era dos heróis antiga também. Pode ser. Hummm. É... Mas realmente é épico. Negócio gigante, cara. Olha aí. E essa pose tá muito maneira. Olha só. Isso é uma pose de quadrinhos. Esse pulo aí. Tá maneiro mesmo. A mulher pulando também. Muito maneiro. Muito maneiro. Aí vem o bate-bola... Olha aí. Olha aí. Igual... O negócio da música se encaixar na batida do trailer. O trailer se encaixar na batida da música. Veio lá de... A gente falou disso no trailer de Esquadão do Suicida, que foi muito bom. O som das metralhadoras dos helicópteros na batida da música, cara. Que legal. Olha lá. E tá aí, cara. Olha que maneiro. Quando o Batmóvel passa, a Mulher Maravilha passa por cima voando. É. Animal. E arrebentando os caras e aí vira... É muito rápido. É muito maneiro, cara. É muito modafop a Mulher Maravilha. Aí o cara de bunda... Que que é isso que tão jogando no Aquaman aí dentro d'água, hein? É... Tão... Tão atirando nele, né? Um negócio... Não é uma energia? Parece um machado. Parece um machado, é verdade. Não, uma arma. Parece um machado. É uma arma. Pode crer. Verdade. E o Aquaman tá fazendo propaganda pra Levis? Ou pra Jon Jon? Por quê? Calça jeans molhada e rasgada? Parece propaganda de calça jeans. Ah? You won't see nothing like this. Ah, 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 ah. Tem que ser engraçadinho. Olha, eu espero que isso seja melhor do que que a gente já viu. Só isso. É bom ver você jogando bem com outros de novo. Porque o Batman já teve um Robin, ele teve um Espadrão Suicida, né? Aí vem piadinha do Aquaman. É, o filme quer ser sinistro, mas ele tem uma piadinha. Pode ser temporário. É. É. Esse Batman, cara, meu Deus, desiste. Simplesmente desiste, Ben Affleck. Sério, você não funciona com o Batman. Você é legal, cara. Olha aí. Pera aí. E é não. Antes do e é. Eles dão uma olhadinha um pro outro e o Batman dá um... Tipo... Go Tiger. Vai, filhão! E o Go Tiger, exatamente. Go Fish, sei lá o que que ele falaria. Caraca, cara. Puta que mal. Aceninho com a cabeça, cara. É a Liga da Justiça, cara. Não é só o Batman. Tem isso. Tá, mas o Pulo é maneiro. O Aquaman, ele é pra mim o destaque desse time. É, foi realmente muito maneiro, o Aquaman. Esperemos. Ele é Mulher Maravilha, cara. Sim, sim. E o Batman. E o Flash. Eu tenho esperança, Zacão. Eu tenho esperança. E agora eu quero te falar do aplicativo do Jovem Nerd. Isso, porque o Jovem Nerd não é só um canal do YouTube. Pasme. Você talvez... Nossa, essa eu não tô... Não esperava. Mas é verdade. O Jovem Nerd existe há 15 anos. É uma linda debutante. Uhum. Apresentada pra sociedade. Precocemente. E tem outros conteúdos. Notícias diárias. Dezenas de notícias todo dia. Tem reportagem especial. A gente fez uma reportagem recentemente sobre The Legends of Dragons. A publicação da nova edição. Que deu maior confusão. Cara, é uma reportagem investigativa. É, é. Exato. Que tem print de WhatsApp. Copy de e-mail. É. Muito interessante. Então, temos um site de notícias com uma equipe maravilhosa. Temos notícias diárias no YouTube. Temos animação. Temos podcast. O maior podcast do Brasil. Nerdcast. Mais premiado. Orconcur. Exato. E todos os concursos que já participaram. Mas temos também o aplicativo. Exato. Que agrega isso tudo dentro do seu smartphone. Olha só. O aplicativo está disponível pra você que usa Android e pra você que usa iOS. Exatamente. Você pode ouvir os Nerdcasts dele. Vendo fotinhos quando elas aparecem. É, tem algumas aplicações diferentes lá no aplicativo. Quando você ouve o programa em algo, a gente acha que a imagem é relevante. A gente mostra a imagem pra você no aplicativo ou na tela do smartphone. Exato. O Nerdcasts sai antes pra quem tem o aplicativo. Ele é publicado toda sexta-feira, 11 horas da manhã. Mas pra quem tem o aplicativo, ele sai na madrugada de sexta-feira. Oh, olha aí. Além disso, você pode criar playlists, favoritar os episódios preferidos. Marcar os que você já ouviu. Baixar pra você ouvir offline. Baixar, exatamente. E você também pode consumir lá os nossos vídeos todos do Jovem Nerd. Você pode ler as nossas notícias. Está sempre atualizado o que está acontecendo no mundo de entretenimento, de esportes e games. É um produtinho que a gente fez, gratuito. A gente podia estar roubando, mas a gente está dando um aplicativo de graça pra você. Então, vá lá. Baixe esse maravilhoso aplicativo. Avalie se você gostou. Avalie positivamente se você não gostou. Minta um pouco. Se você não gostou. Mas você vai gostar. Você vai gostar. Se você não gostar, você não precisa dizer que não gostou. Você fala assim, adorei. É o pagamento. O pagamento. Cinco estrelas é o pagamento. Estou brincando. Avalie como você achar melhor. Sendo positivo sempre. Mas não. Avalie. Avalie positivamente. Quatro estrelas, menos que isso não dá. Se você não gostou, você bota quatro estrelas. Se você adorou, bota cinco estrelas. É isso que a gente perde. E baixe o aplicativo. Curta todo esse conteúdo maravilhoso que a gente produz incansavelmente todas as semanas do ano. Pra você. Erde. A gente produz pra ganhar dinheiro também. Percutinha da Semana Zagal. Que herói faltou nessa Liga da Justiça? Landa, 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 verdes. Bem-vindos ao Nerd Office. E... Saiu a Zagal. Mais energia. Pouca energia. Pouca energia. Pouca energia. Mas você pode ter energia sem gritar. São coisas diferentes. Pode falar? Nossa, sai o trailer. Mas não precisa gritar, que nem um maluco descontrolado. Tá bom, vamos lá.